E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, já estamos entrando uma corrida que é um All Ride Militar, jovens. Ele já tá ali atrás de mim, que vocês puderam ver, né? Tava ali atrás de mim, não onde aqui, não atrás de mim aqui, atrás de mim ali no jogo. E a gente vai passar por uma corrida agora aqui, a gente vai passar por dentro da base militar, com os nossos supercarros. Corrida GTA, ou seja, vai ser aquela putaria desnecessária, sabe? É tiro, bomba, tiro, porrada e bomba. Vai ser foda, vai ser tenso, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Ai, ó, já vai dar merda aqui agora. Tá, já consegui explodir uma galera, já me livrei de grande parte da dor de cabeça que eu teria daqui a um tempo. Mano, foi muito tenso, vocês viram que eu fiquei até em cilindro. Ai, 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 ele vai tirar pra trás, ele vai tirar pra trás. Ai, ai, cacete, 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 cacete. Nossa senhora, não, 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 não posso avançar tanto. Ai, 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 foi em mim essa porra, ai, eu escutei antes. Eu escutei o antes, velho, eu tô muito triste. Eita, puta, ficar no meio da bagunça é pior. Quando você fixou, ai, ai, o cara com o míssil ali na minha frente, eu tiro pra frente, pelo amor de Deus. Ai, cacete, velho, o bagulho despediu tudo aqui, velho. Ah, o cara já preparou ali a bombinha. Nossa senhora, vai por aqui. Aê, turbo, turbo, turbo é de boa, turbo é de boa. Olha o cara com bomba ali. Ai, não furei, preciso furar o pneu dele. Ai, carro personalizado, mano, carro personalizado tem pneu à prova de bala. Ai, ele tá jogando em mim essas bombas, cacete. Calma, eu tenho uma ideia. É só jogar assim. Ai, ai, cacete. Ai, errei o porra do míssil. Não, 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 me bati, cacete, tô em primeiro. Ai, tô em segundo, cacete, o cara passou a minhão. Mano, eu tô muito tenso, cês tão vendo? Tá muito difícil isso, sério, tá muito difícil. Calma, o cara perdeu o checkpoint ali, pelo jeito. Ai, filha da puta, jogou direitinho na minha frente, mano. Que merda. Agora eu fudei de vez. Agora eu desat... Ah, mano, caralho, eu fui pra sétimo. Eu tava lá em segundo, tretando pra chegar em primeiro e fui pra último, mano. Pra penúltimo. Ah, que merda. Já que tem cara atrás de mim aqui, eles vão encher o saco também. Eu vou jogar com bomba de proximidade aqui, mas desnecessariamente, porque... Opa, peguei os dois mistos, ainda bem. Ai, perdi o controle, mas não consegui. O cara passou a minhão, eu tô passando por ele. Mano, a corrida é muito da hora, meu Deus! Tá, eu tô com o míssil guardadinho aqui. Se der alguma merda, eu consigo explodir a galera que tá ali na minha frente. Aqueles dois ali, por exemplo, são dois belíssimos alvos, né? Eles estão... Eles estão tinindo, eles estão atraindo meus... Não, explodiu a galera aqui. Rolou um bombardeio ali e fudeu com os caras. Calma, mano, com cuidado. Eu fui pra quarto lugar agora, só jogando... Ai, meu Deus! De maneira estável. Os caras tão colocando bomba de proximidade. É o inferno, essa bomba. Essa bomba tinha que ser proibida do GTA! Mano, essa bomba é a pior. É a pior cagada que esse jogo já inventou, velho. Na moral. Eu joguei também lá atrás e tal. Todo mundo usa, mas, mano, foi a pior merda que o GTA já inventou foi essa bomba, mano. Puta que pariu, que raiva. Aqui tem que fazer a curva. Aqui a gente tá correndo pelo meio do mar... Puta, tirei o míssil no meio do nada aqui. Tiro doce, porra. Ô, cacete. A galera tá se matando ali na frente, tá perto de mim. E tem o All Ride. O All Ride é uma coisa que nos... Ai, meu Deus do céu. Eu peguei errado a rampa, burro! O All Ride é uma coisa que tranquiliza um pouco a gente. Porque... Ai, olha só que otário, mano. O cara desceu do carro pra dar tiro na galera, velho. Consegui, acertei. Boa, garoto. Vamos dando a volta por fora. Agora do Zan... Não! Ah! Que ódio! Filha da puta com essa bomba, velho. Caralho! Sei lá, então limitar, sabe? Porque cada um tem uma bomba dessas. Cinco bombas, você destrói qualquer corrida, mano. Inferno, viu? Ó, o maluco despedindo todo mundo, mano. O cara fica em primeiro, jogar bomba já era. Ninguém alcança o cara, tá ligado? Ah! Para de chorar. Vai, vamos. Concentra. Patifinho! Que tá foda. Tá bem foda. Ó, aqui é o All Ride já, pelo jeito. Né? Mas como é que eles querem que eu faça o All Ride aqui? Eita, porra! Eu vou tentar ainda fazer ele por aqui. Meio que por... No improviso, mas não dá não, ó. Dá não, dá não, dá não. Tem que... Eita, cuzão! Qual a chance, velho? Qual a chance? Os caras fizeram o bagulho impossível, mano. Cê é louco. Vai, olha, ó. Não entra, mano. O carro não entra no All Ride, não, mano. Que loucura, velho. Não sei que talvez eu pegue nisso aqui, ó. Deixa eu ver se vai. Não vai não, ó. Cê é louco, parça. Que All Ride maluco do caralho, mano. Tem que jogar... Mano, eu nunca vi o All Ride assim. O carro não encaixa no All Ride, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Aí, foi. Foi, foi, foi. Era só que eu precisava dar esse inclinadinho que eu dei aqui, ó. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, eu consegui. Não! Eu quase consegui. Calma, é fácil. É fácil. É só ficar com uma roda ainda no chão, mano. Uma roda tem que ficar no chão ainda, ó. Não precisa ir muito rápido. Uma roda tem que ficar no chão. Aí, você vai assim, ó. Aí, você começa a acelerar e o carro vai já estar no All Ride. Ele vai só engatar, ó. Ai, cacete. É quase. Tá, entendi. Eu entendi como funciona. É fácil? Não é fácil. É difícil. Mas dá pra fazer. É só, é só... Como vocês entenderam. Eu vou encaixar uma roda. Nossa, que All Ride da hora. Esse All Ride é mais difícil que eu já fiz, sério. Não, não faz isso, carrinho. Não faz isso, carrinho. Não faz isso, carrinho. Cacete. Beleza, calma. Respira. É só os caras não começarem a trollar ali também. Começar a ficar jogando bombos, cacete, né? Calma. Aí, ó. Aqui, você posiciona mais ou menos assim, ó. Calma, idiota. Calma, idiota. Não, filha da puta. Aí, ó. Isso que vai fuder. Porque vai ter otário que vai ficar explodindo, mano. Cacete. Que raiva. Não dá pra fazer essa porra aqui. Aqui, ó. É só fazer isso aqui, ó. Com calma. Vai, 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 amigo. Vai, amigo. Meu Deus. Ainda deu. Ainda deu. Ainda consegui. Calma. É agora, é agora, é agora. Vai pra Tiff. 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 Garou. Ah, eu sou muito foda. Não, desculpa. Essa humildade é a minha benga, rapaz. Segura aqui. Minha, nossa. São duas voltas. Fudeu. Mano, cacete. Mas eu aprendi. A maioria nem aprendeu ainda a fazer o bagulho. Eu não preciso nem preocupar em pegar míssel, nem nada do tipo. Só correr agora. Bom, vai ter um monte de bomba de proximidade largada por aí. Porra. Nossa, essa foi foda, mano. Nem acredito. Sério, ainda não dá pra acomodar nem nada, porque ainda alguém pode conseguir fazer e eu travar de novo agora. Mas eu peguei a manha, né? Eu peguei a técnica do bagulho. Nossa, que mapa foda. Na moral, na moral, que mapa top, amigo. É um dos melhores que eu já corri. Sério, eu sei que eu coloco esses caras ficam putos, mas eu não coloco à toa, não. É que realmente esse é um dos melhores que eu já vi. O mapa é muito bom, mano. Meu Deus. Vou caprichar aqui na corvita. Engata aqui. Vai embora. Vai embora. Vai embora, patof. Bom, tudo bem. Tem que fazer de novo. Vamos ter calma, né? Não vamos ser muito arrogantes também, porque ainda é difícil pra caralho. O pessoal tá lá zoando e tal. Mano, mas eu mitei de tal maneira que eu não tô acreditando. Ó, tem um cara ali que tem 30 segundos e ele tá bem próximo de mim. E talvez ele tenha conseguido também. 30 segundos já é o suficiente pra ele dar uma volta e me pegar, entendeu? Então eu vou ter que caprichar aqui. Não posso ficar moscando, não, mano. Agora ficou até fácil, né? Pista vazia, ó. Tudo aquilo que eu fiz matando, morrendo, explodindo, atirando. Agora é só aqui, ó. Só empurrar o carro, leque. Ai, meu cu. Vamos lá. Vamos tentar fazer de novo aquele War Ride Dificílimo ali. Beleza. Peguei mais um checkpoint. Estou em primeiro de oitavo. A primeira volta. Já tem quase 7 minutos de corrida aí. Ó os carros militares passando a milhão por mim. Eu tô tranquilão aqui, senhores. Eu não arrumei... Ai, ai. Perdi o controle. Me enganou ali. O míssel me enganou. Me trollou. A gente vem por aqui agora. Passa por fora. Já tô chegando aqui nos arredores. Vamos fazer essa rampa aqui com capricho dessa vez. Sem fazer merda. Pô, ó. Aterrisei direitinho. Pá. Agora eu fiz a pista bonitinho, né? Agora... Nossa Senhora. Mano do céu. Que pista foda. Que pista foda. Dei a volta por fora. Passei por dentro dos coqueiros. O pessoal deve estar todo emaranhado ali na frente. E aí é a hora que a gente vai chegar com um pouquinho de cuidado. Como vocês viram, é um War Ride que você começa devagar e pega velocidade. Pega em balo, né? Pega ritmo com o tempo. A gente vai na moralzinha por aqui. Cheguei no War Ride ali. War Ride treta. War Ride treta pra caralho. Sem missão. Sem explosão. Vamos lá. O maluco pegou o turbinho ali. Eu vim na moralzinha. Um otário me empurrou. Beleza. Foi. Calma, 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 calma. Ai, ai, ai. Porra. A galera largou o carro aqui, velho. Cacete, a galera largou o carro aqui, mano. Tem que tirar essa porra daqui, senão não vai dar, não. Calma, moço. Não zoa, não. Não zoa, não. Não trava aí, não. Calma aí. Beleza, limpei o caminho, pessoal. Vou spawnar. Vou lá no começo. A gente vai sair com... Nossa, meu Deus. Que War Ride foda. Vai, vamos lá, ó. Posiciona aqui e tal. Peguei o turbinho. Joguei o carrinho empinadinho. Pá. Colei no War Ride. Peguei velocidade. Vamos lá pra Toffis. Vamos pra Toffis. Eu errei. Errei por tão pouco. Eu errei por tão pouco que doeu até na minha alma. Vamos de novo. Helicóptero da polícia passando por ali, o que é um problema, mas nem... Opa, amigo. Fica calma, amigo. Ali é o War Ride, é só entrar devagar. Não precisa entrar que nem um idiota. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Vamos, 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 Patifinho, vamos, Patifinho, vamos, Patifinho. Não deu, mano. Não deu porque o cara me sacaneou, cacete. Vamos lá. Ainda dá pra tentar. Calma. O pessoal quer fazer o War Ride com tudo, mano. Os caras são muito zé, velho. Eu tô fazendo um bagulho aqui na moralzinha e tá indo, ó. Na moralzinha, tio. Na moralzinha, tio. Na moralzinha, tio. Ai, meu Deus do céu. Eu errei de novo. Errei bestamente. É isso que dá raiva, velho. Não é difícil. Não é difícil. Boa, galera. Foi na cagada aqui, mas foi. Eu tava nem falando porque eu pensei que não ia dar certo. Mas deu. Agora é só encaixar. Encaixei, garoto. Eu encaixei, time. Eu encaixei, time. Eu encaixei, time. Eu cheguei em segundo, mas eu terminei essa pista do caralho. Chupa aqui, seus trouxas que tão boicotando a pista. Terminamos, pessoal. E é o seguinte. Foi em segundo, não foi em primeiro. Eu fui benzão. Mas, mano. Os maiores que começaram a boicotarem no final é foda, né, mano? Aí começa a deixar de depender de habilidade e vira um pouco de sorte. Mas tá bom. Mandamos bem. Mandamos benzão no bagulho. Se você gostou do mapa, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal. Mano, você tem que dar joinha porque esse foi o mapa mais difícil de todos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Terei que te duvidar até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu. E valeu.